Música Pera e medo são as duas marcas dos usuários de transportes públicos de Natal em tempos de pandemia do novo coronavírus. A reclamação sobre o serviço é comum. Muito cheio, lotado ele com essa pandemia aí, no caso, e demora muito também. Era para ter mais frota, no caso, mais ônibus. O medo fica um pouco de lado. Fica, mas tem que ir trabalhar, as contas chegam. A gente corre mais risco de pegar o vírus. Eu acho que devia ter mais frota disponível para a população, para ninguém sofrer tanto e nem esperar tanto nas paradas, correndo risco de assaltos. Infelizmente, a gente que precisa corre o risco. Nos últimos dias, as imagens de ônibus lotados contrastam com os inúmeros decretos municipais para evitar aglomerações. Na opinião do consultor técnico do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, o Citurne, o problema não é só em Natal, ocorrendo aqui, apenas nos horários de pico. Veja, essa questão da superlotação nos ônibus, infelizmente, é um problema nacional. Todas as cidades do Brasil estão com esse mesmo problema, de uma forte concentração de passageiros nos horários de pico, aqui em Natal, de 6 às 7 da manhã e de 5 às 6 da tarde. Ele rebateu as constantes acusações ao sistema de transportes, como vetor para a transmissão do coronavírus. O ônibus não é esse vilão de contaminação, porque ele é arejado, porque as pessoas não entram, ficam conversando, cantando, todos de máscara. E isso tem essa prova. Ontem, o infectologista, ele afirmou isso, que o risco do ônibus é menor do que certos ambientes fechados. Mesmo ele fez uma comparação com 60 pessoas num concerto de um coral, numa igreja, num teatro, e uma pessoa lá contaminada nessa apresentação. E pega essas 60 pessoas, coloca 60 dentro do ônibus, vai ficar lotado. Onde é que está o risco maior? Lá na apresentação, não é dentro do ônibus. Porque dentro do ônibus ninguém vai cantar, ninguém vai falar, está todo mundo ali. E o ônibus é arejado num ambiente com ar-condicionado. Também garantiu que há cerca de 35% a mais de ônibus, mesmo com a diminuição no número de passageiros. Explicou que ocorreu aumento proporcional ao longo de toda a pandemia. Cada ônibus, quanto está transportando hoje, comparado com quanto cada ônibus transportava antes da pandemia. Então, isso, houve um acréscimo de ônibus e para que caísse a ocupação dentro dos ônibus. Caiu de 533 para 393 pessoas dentro de cada ônibus. Nilson Queiroga sugeriu um escalonamento de horários e também que os mais propensos ao vírus, como os idosos, não circulem no horário de maior fluxo de passageiros. Nós propomos que haja um escalonamento no início dessas atividades na nossa cidade. Por exemplo, as escolas que estão presencial, o comércio de 8, o comércio de 9, repartições públicas de 10. Um escalonamento para desconcentrar essa faixa crítica que está acontecendo. Esse é um primeiro, uma sugestão. Outra sugestão seria as pessoas mais vulneráveis que usam o transporte, os idosos, os deficientes, não usarem nessa faixa crítica. Eles usarem a partir de 9 horas até 16 horas, que o ônibus, a ocupação dele é baixa. E eles estão se expondo menos ao risco de contaminação. Então, essas duas providências, com certeza, resolveria de imediato essa concentração que está havendo. E acabamos de participar de uma reunião com a STTU, o CETURN, as empresas, o secretário de transporte e toda a sua equipe técnica, que esse planejamento foi apresentado neste exato momento para ser implementado, no máximo, até segunda-feira. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que atualmente os transportes públicos vêm operando com 40% da demanda, 70% da frota e 60% no número de viagens do período da pré-pandemia. Mesmo assim, analisam a maneira de fazer um remanejamento nos horários de pico. Disse ainda que vem promovendo diariamente a desinfecção de ônibus, paradas e terminais.